Essas grupos me seguem Dibis, diamantes Dibis, diamantes Sendo o clima tá gritando Nem tenta me exigir Empresário extraordinário, chique e elegante É meu império fazer dinheiro enquanto eu dormi Dibis, Dibis De vez em quando eu acordo de manhã Estamos anos luz daquele lugar Vem ser como eu vim parar aqui Só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar Sim